Voltamos! Agora, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre geografia. Lembra que na última aula, a gente falou sobre diferentes tipos de moradias. Existem vários tipos de moradias. Tem pessoas que moram em apartamentos, e pessoas que moram em casa. Tem vários tipos de moradia. Antigamente, os homens moravam em cavernas, depois começaram a construir suas casas de pedra. O pessoal que mora lá no gelo, diz que mora com blocos de gelo. Então, tem vários tipos de moradia. Pessoas que constroem suas casas de madeira, outras que fazem sua casa de tijolos, igual na história dos três porquinhos. Lembra que tem o porquinho que faz a casinha de upalha, o porquinho que faz a casinha de madeira, e o porquinho que faz a casinha de tijolos. É a mesma coisa, tá? Atualmente, o ser humano, quem é o ser humano? São as pessoas. Ele constrói moradias em diferentes lugares. Gente que constrói até na água. Sim. Com diferentes materiais. Como você aprenderá agora. Mesmo com todas essas mudanças, as moradias continuam sendo muito importantes para as pessoas. Para que as pessoas fiquem protegidas e possam conviver com quem amam. Vocês. Não é importante ter uma casa que te cubra fogo da chuva, que te protege do vento, do calor e do frio? Junto com pessoas que estão com você, o papai, a mamãe, o titio, o irmão, a vovó. Pessoas que você ama, né? Tem pessoas que tem duas casas. A casa da mamãe, a casa do papai, mora um pouco com a vovó, um pouco com a mamãe. Não é mesmo? Então, cada um tem um jeito, uma forma de viver, tá? Mas o importante é ter uma casa. Todo brasileiro tem direito à moradia. É o que esse senhor aqui está dizendo. É verdade? Todo brasileiro tem direito à moradia? É verdade. Todo mundo tem. Mas, nem todo mundo consegue ter um lado, um local para viver. A gente já viu, vocês já devem ter visto muitas vezes, pessoas que vivem nas ruas, que não têm uma casa, que não têm uma família, que vivem sozinhas. Isso é uma opção. Ele faz isso porque quer, essas pessoas que vivem na rua, elas vivem na rua porque querem? Ou por quê? Por que que elas vivem na rua? Não é? Pergunta para o papai, para a mamãe. Mãe, por que que aquele moço não tem uma casa para morar? Né? A mamãe vai explicar direitinho para vocês. Como é triste ver uma pessoa que não tem uma casa para morar. Às vezes não tem nem alguma coisa para comer. É muito triste mesmo. A declaração universal dos direitos humanos reconhece a moradia como um direito fundamental para todo ser humano viver com dignidade. Então, para que a pessoa consiga viver bem, ela deveria ter uma casa. É o que diz na declaração universal dos direitos humanos. Nossa, que bonito, né? Só que se a pessoa não tiver dinheiro, se ela não tiver trabalho, como que ela vai conseguir ter uma casa? Não é? Ninguém vai sair dando casa de mudejada. E se a pessoa, de repente, quiser construir a casa dela ali no meio da rua, é o direito dela. Olha a máscara da profe aqui, agora que a profe está de máscara. É o direito da pessoa ter uma casa, mas ela não pode construir uma casa no meio da rua. A prefeitura vai lá e arranca a casa dela, igual o Lobo Mal fez com os três paquinhos. E daí, cadê o direito de ter uma casa no mesmo? Como é difícil viver essa nossa vida? Né, meu irmão? Temos direitos, mas não podemos. Quem não trabalha, quem não consegue trabalho, não é porque quer. Né? Tem muitos lugares, às vezes, a pessoa estudou um monte, mas não consegue trabalho. Né? Ou se consegue, é um trabalho que paga muito pouco e que não é o suficiente para ele conseguir uma casa, que é muito caro. Né? Então, essa declaração dos direitos é muito bonita, muito linda. Um desenho perfeito, se a gente for desenhar. Porém, não é a realidade. Você já viu uma cena semelhante no lugar onde mora? E aí, pessoal? Aqui, a gente tem uma pergunta. Olha então, pessoal. Você já viu uma cena semelhante no lugar onde você mora? Aí, onde você mora? Você já viu, assim, um homem? Você veja que as roupas dele, assim, são meio rasgadas, né? Uma barba sem fazer. Não tem uma barba meio feitinha. Um menininho deitado no chão. Os dois sem sapatos, assim. Parece-me que são moradores de rua. Eles não têm uma moradia. Então, eles vivem na rua. Aí, onde vocês vivem? Aqui perto da escola? Aqui em Curitiba? Vocês já viram alguma cena parecida com essa? Reflitam aí, conversam com a mamãe. Aquela perguntinha. Por que que essas pessoas vivem assim, né? Por que que ele não tem uma casa? Por que que ele tá na rua? Por que que ele não tem roupa? Vamos ajudar. Vamos levar comida pra eles. Coisas assim são importantes, tá bom, pessoal? Ele não tem culpa de estar ali, dormindo numa praça, no banquinho da praça, sem coberta, passar frio, né? Como a própria falou, precisa trabalhar, precisa ter dinheiro. E se ninguém dá um trabalho pra ele, ele não consegue, né? E olha lá o filhinho dele, que idosinha. Agora, podemos dizer que todas as pessoas têm direito à moradia respeitando, respeitado por quê? Todo mundo tem direito à moradia. Isso é respeitado? Todo mundo tem uma casa? É igual de todo mundo, todo mundo mora numa casa igual. As casas, não tem casa grande, não tem casa pequena, são todas casas lindas. É tudo igual pra todo mundo, não tem diferença, são todos iguais. Não, né, gente? A diferença é muito grande. Tem gente que tem casas enormes, com piscina, né? Tem gente que tem até academia dentro de casa. E tem pessoas que, às vezes, até tem uma casa, mas ela é tão pequenininha, que o papai, a mamãe e os filhinhos têm que dormir todos na mesma cama. Não é? Tem uma desigualdade enorme, que isso vocês ainda são muito pequenininhos pra entender. É uma questão diferente, que é assim, quando vocês forem grandes, vocês vão discutir bastante sobre isso. Mas é uma situação que toca no coração de qualquer pessoa, pode ser pequenininho, pode ser velhinho, não tem problema. Todo mundo sabe que é diferente e ninguém vai ser igual. Infelizmente, a gente vive assim, tá bom? Seria lindo se todo mundo tivesse a casa igual. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, leva a boca a todo mundo. Mas, não é, né? Vamos, então, fazer uma atividade sobre isso, pessoal. Utilize as palavras do quadro para formar frases sobre moradia. Então, você vai ter a palavra abrigo, proteção, convivência, cavernas, construir e direitos. São seis palavras. Nessas frases aqui, a gente vai ver quais são as palavras dessas aí que a gente viu, que se encaixam melhor. Aqui na primeira frase. Na pré-história, os seres humanos buscavam abrigo nas abrigo, proteção, convivência, cavernas, construir e direitos. Qual é a palavra que se encaixa? Que, na pré-história, buscavam abrigo nas cavernas. A palavra utilizada na primeira é cavernas. Conseguiram? Na segunda frase, diz assim, mas como passado o tempo, começaram a abrigo, proteção, convivência, construir ou direito. O que eles começaram? Começaram a construir suas próprias moradias. Então, a palavra é construir. 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 Então, a gente já utilizou a palavra cavernas e construir. Na terceira frase, todas as pessoas têm abrigo à moradia. Todas as pessoas têm proteção, todas as pessoas têm convivência, a moradia. Todas as pessoas têm cavernas, a moradia. Todas as pessoas têm construir a moradia. Todas as pessoas têm direito à moradia. Direito é a palavra certa que se encaixa nessa frase. Todas as pessoas têm direito à moradia. A palavra é direitório. Tá bom? No último, vão caber três tomadas. Então, vamos lá. A moradia é o lugar de abrigo, proteção, convivência, cavernas, construir o direito. Então, tem três palavras que se encaixam aqui. Então, moradia é o lugar de abrigo, convivência e proteção. Então, vamos escrever as três palavrinhas que sobraram. Então, abrigo, convivência e proteção. Então, essa é a ordem das palavrinhas. Vamos ler como é que ficou. Primeira frase. Na pré-história, os seres humanos buscavam abrigo nas cavernas. Mas, com o passar do tempo, começaram a construir suas próprias moradias. Todas as pessoas têm direito à moradia. Moradia é o lugar de abrigo, convivência e proteção. Então, completando as frases, foi assim que a gente conseguiu formá-las, com as palavrinhas do quadro. Próxima atividade, pede que você desenhe no local indicado a sua casa e as pessoas que vivem nela. Depois, siga as orientações e represente outros alimentos próximos à sua moradia. Temos aqui um quadro e aqui você vai fazer o local onde você mora. Como que é a sua casa? Quais as pessoas que moram com você? Aqui, o que existe na frente da sua casa? Você vai colocar desse lado aqui, o que existe na frente da sua casa. Não, na frente da sua casa é aqui. Aqui. O que existe no lado direito da sua casa? Você vai desenhar aqui. O que existe nos fundos da sua casa? Se aqui é a frente, aqui ficam os fundos. O que existe no lado esquerdo da sua casa? Tá bom? Dessa forma, vocês vão concluir a atividade da sua moradia. Tá bom? E em casa, aí com a família de vocês, vocês vão pegar a página 8 e completar essa atividade aqui. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, é assim que termina a nossa aula de geografia. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.